Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando novamente. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aí para vocês se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comente aí, faça seu comentário no vídeo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos ou com quem você quiser. Bem, esse vídeo é a respeito de uma ferramenta para o pessoal aí que trabalha com vídeos do YouTube, para as pessoas que queiram saber o ranqueamento do seu vídeo, em que posição o seu vídeo se encontra no YouTube. E para isso eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta para fazer isso. Ela é bem simples e prática de usar. Bem, o nome da ferramenta é ytrak.net, o Ytrak. E eu vou ensinar aqui a vocês um passo a passo usando um dos meus vídeos aqui do meu canal, certo? Vamos lá, vou pegar um vídeo aqui do meu canal, vou pegar esse vídeo aqui, que é como index.sabek.links. Vou pegar esse vídeo aqui e vou usar ele como exemplo aí para vocês. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Essa internet ajuda. Pronto. Para isso você tem que pegar o URL do vídeo, você vem aqui e copia o URL do vídeo, coloca no primeiro campo aqui, no primeiro espaço. Depois você vai precisar da keyword, a palavra-chave que você usou no seu vídeo. Aí você copia aqui no segundo espaço. E aqui você vai escolher o país, no nosso caso é o Brasil, né? A gente vai colocar aqui o Brasil. Vou ver onde está o Brasil. Está aqui o Brasil. Pronto. E agora é só vir aqui em fim de rank. Clicar aqui para verificar e já verificou, pessoal. Aqui ele está dizendo que meu vídeo está na primeira página do YouTube, está na sexta posição. É bem eficiente essa ferramenta. Muito eficiente. Você também pode ir lá no... Abrir uma aba anônima, ir lá no YouTube e ver em que posição está o seu vídeo. Mas com essa ferramenta que é muito mais prática e rápido de fazer. Se a gente puder poupar tempo aí, já que o tempo é precioso aí para qualquer pessoa, melhor ainda. Certo, pessoal? Bem, um vídeo rápido aí. Eu vou fazer outros vídeos a respeito de ferramentas aí para youtubers. E curta aí esse vídeo, galera. Se inscreva no meu canal. Comente esse vídeo aí. Beleza? Logo, logo eu vou estar fazendo outros vídeos. Obrigadão, pessoal. Vá ver o mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.